E aí, gente, escutando aí um rap aí, Profissão Perigo, os caminhoneiros aí, né? Interessante, Profissão Perigo mesmo, é Profissão Perigo, velho, vou falar hoje dos 80 anos do super-homem e a questão dos quadrinhos. Alguns alunos às vezes perguntam, o que tem super-homem a ver com vestibular? O filhão, então você deve estar desplugado de tudo. Os quadrinhos não são alienantes, como alguns acham. Os quadrinhos a gente vai falar aqui em 7, 8 minutos, que vai entrar na ficha de atualidades, que eles são importantíssimos para algumas coisas. Bom, primeiro, super-homem foi criado em 1938 por Schuster e Sögel. Aí, de repente, cai numa prova de filosofia para vocês, aquele filósofo alemão Nietzsche, com aquela obra Übermensch, que é o super-homem. Então, o super-homem baseou-se, de certa forma, na criação do super-homem, Nietzscheano. Por isso que alguns autores aí, lançaram a folha de São Paulo, que ele era fascista, talvez, sei lá, o que não corresponde à realidade para os fãs do super-homem. Mas vamos lá. Foi criado pela dupla Schuster e Sögel. O nome do super-homem é Carl El, é um nome judeu, El, judeu. Isso, logicamente, porque ambos os autores eram descendentes de judeus. E porque as grandes empresas de comunicação americana também pertenciam a judeus. Então, o super-homem, ele, de certa forma, ele foi o propagador da ideia americana de força. Tem até o jeito do super-homem que ele coloca lá aquele S e ele faz uma pose que parece um fisiculturista, mostrando, realmente, o peitoral para mostrar a força americana ali. As cores do uniforme do super-homem, que já foram verde e amarelo, para quem não sabe, passou a ser, também, as cores da bandeira americana. E eu tenho que meter o pau aqui, que tem um caminhão aqui a milhão atrás de mim. Bom, depois, nós temos aí os quadrinhos, né? Os quadrinhos, os quadrinhos, para fins didáticos e para um vestibular que você fizer, ele é dividido em eras. Era de platina, era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro. Pô, lembra a mitologia? Lembra? É por aí mesmo, porque é mitológico. Os heróis, de certa forma, em algumas partes, são mitológicos. A era de platina, ela começa com aquele The Yellow Kids, no final do século XIX, mais ou menos, em 1895, em 1897. É baseado no neocolonialismo também, quando surge aí Tarzan, né? Tarzan é uma obra bem neocolonialista, até o filme até pouco tempo atrás. Então surgem os quadrinhos, né? Dessa era de platina. Aí surge a era de ouro, aí o super-homem é o ícone da era de ouro. Heróis fortes, heróis que representavam, que tinham virtudes, né? Mas eram fortes. Então essa era de ouro aí, surge o super-homem, surge o Batman, surge o Capitão América, que também vai ser importantíssimo dentro da Segunda Guerra Mundial, é só vocês darem uma olhada. Depois da era de ouro, vem aí, os heróis lutavam contra gangsters, contra corrupção, as coisas mais comuns. Aí depois veio a era de prata, em plena Guerra Fria, em plena Caça às Bruxas. Lembre-se da doutrina americana da Caça às Bruxas, ou Caça aos Comunistas, que foi feita pelo senador Joseph McCarthy, o McCarthyismo. Então os heróis mudaram, eles eram bonzinhos demais. O Batman deixou até de ser sombrio e ficou bonzinho. Por isso que surge depois aquela série com o Adam West do Batman, né? Os heróis, charada, pinguim lá, os vilões, eles eram até infantis. Super-homem, puxava planetas, eram seres assim, quase com poderes superiores aos deuses, aquela coisa toda. Mas mesmo nessa era de prata, no final da era de prata, da década de 60, surge um camarada que você vê direto nos filmes da Marvel, o Stan Lee, Stan Lee é inteligente, trabalhava na Marvel, antes da Marvel chamasse Marvel, já em 39, 40, e depois na década de 60, transforma-se em editor-chefe da Marvel. E aí Stan Lee é inteligente, ele vai começar a pegar o que está acontecendo no mundo. Vamos pegar o exemplo para você entender, de alguns heróis? X-Men, X-Men é o herói, são os heróis da exclusão. São todos excluídos, reparem bem os X-Men originais, pouquíssimos eram norte-americanos, tinham índios, tinham negros, tinham alemães, tinham africanos. Olha bem, era algo de exclusão, na plena Guerra Fria tinha um Colossos, que era o Peter lá, que era soviético. E aí ele vai basear os dois grandes líderes ali, X-Men, ou X-Men, o Sr. Xavier e Magneto, em duas grandes figuras que estremeceram os Estados Unidos na década de 50 e 60, que foi Martin Luther King, que eu tenho um sonho, que era o Dr. Xavier, e Malcolm X, né, Malcolm X, o grande líder negro que Magneto se baseou nele. Vai ter então a questão da Guerra do Vietnã, o Homem de Ferro, a tecnologia, vai ter a questão de energias cósmicas e energias nucleares, que é o caso de Banner. Por exemplo, Robert Bruce Banner, o incrível Hulk, foi baseado em Robert Oppenheimer, pai da bomba atômica. O general Thunderbolt Ross foi baseado, por exemplo, no general Groves, que não gostava de forma alguma de cientistas e que liderava o projeto Manhattan de criação de bomba atômica nos Estados Unidos. E você acha em quadrinhos, é alienante, não é? Aí depois vão surgir alguns heróis aí, e aí surge o Homem-Aranha, né, porque os três grandes heróis que surgiram no planeta foram Super-Homem, Batman e Homem-Aranha. Não adianta você me discutir, a Capitão América, são os três, cara, pra todos os quadrinistas é isso aí. Aí, essa era de prata acaba e vem a famosa era de bronze, que vai ter nisso com o Homem-Aranha, com a famosa história de a morte de Gwen Stacy. O Homem-Aranha, o Peter Parker, ele começa então a ter o questionamento, os heróis têm vícios, é a hora que aparece o vício de Tony Stark, que é a alcoólatra. Heróis morrem, personagens morrem, que é o caso da Gwen Stacy, heróis falham, né? Começam a surgir também os anti-heróis, que é o caso do Esticeiro, Wolverine, Motoqueiro Fantasma. Então tem todo um processo dentro do esquema dos quadrinhos. Até que depois surge a nossa última era aí, que surge com o famoso, famoso gibi da DC Comics, crise nas infinitas terras, onde super-homem segura a super-moça. É, super-girl? Não, tô no Brasil, então eu falo super-moça, a prima dele, a cara, morta. E aí mostrando a complexidade depois das sagas, que saíram várias aí, Guerra Civil, crise infinita, desafio infinito, né? Vai, Corinthians, sei lá que diabo que saiu aí, você que gosta de gibi, você sabe melhor do que eu. Então, filho, fica ligado na história de quadrinhos, 80 anos de super-homem, né? Ficou em 38, poderá cair nos vestibulares, tanto em sociologia, quanto em geografia, quanto em história, ou mesmo tema de redação, fazendo um lance aí com as ideologias dominantes. Cola conosco. Se é uma dica, peça ao seu professor de história, sociologia ou geografia, para se aprofundar num assunto com você, que ele terá muito a te passar. É nóis!